O primeiro no auxílio à recepção e à condução das delegações para os seus locais de alojamento, no apoio aí à CCO e no apoio à Polícia Militar Rodoviária, que também está fazendo esse serviço já a partir do dia 9 à noite. Depois nós estaremos efetuando o trabalho nos locais de jogos, com policiamento e rondas nos locais de jogos. Estaremos também mantendo o policiamento ordinário, nós não vamos alterar em nada o policiamento ordinário de Criciúma, até porque a cidade vai continuar com a sua vida, a sua vida muda um pouco, mas de qualquer maneira a rotina das pessoas, ela praticamente não sofre alteração e o policiamento tem que continuar do mesmo jeito. Depois algumas operações específicas dentro do período de jogos abertos nós iremos fazer, e aí um apoio maior ao trabalho de controle de trânsito feito pela Guarda Municipal, nós vamos fazer na abertura dos jogos, é um trabalho importante, aí nós estaremos trabalhando também na questão de furto de veículos, no combate ao furto de veículos, arrombamento de veículos, a questão de punguistas, enfim, todo tipo de gente vai estar presente na abertura e naturalmente que o marginal também vai tentar se instalar por lá. Nós estaremos fazendo o fechamento da Avenida Centenário, da Praça da Chaminé, até o Terminal Urbano Central, em conjunto com a Guarda Municipal, no dia 19, no último dia de JASC, exatamente para o desenvolvimento das provas de ciclismo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto